Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Nesse vídeo eu quero te dar com você o capítulo 13 de Neemias, cujo título é Neemias purifica Jerusalém. Em Neemias 13, observamos que a ausência de Neemias provocou inúmeros distúrbios na ordem de Jerusalém. Isso mesmo. Para cumprir o seu acordo com o rei, após o prazo determinado, ele voltou à corte persa. O rei havia estabelecido um prazo, ele também, e Neemias, dentro desse prazo, voltou. Contudo, sua intenção era voltar para Jerusalém e continuar o trabalho. Mas desta vez o rei não cedeu tão facilmente. Neemias era um servo precioso e seus serviços eram estimados pelo rei. Podemos ter uma ideia de sua capacidade genial na obra que foi desenvolvida em Jerusalém. Imagine um homem desse lhe auxiliando. A capacidade dele. Ele restaurou toda uma nação em alguns meses. Imagine você ter a ele próximo de você, próximo da sua liderança. O rei não ia abrir mão disso facilmente. E quando chegou de volta à cidade de Jerusalém, depois de um processo de mais conversa com o rei Artaxés, ele novamente liberou. Mas quando Neemias chegou a Jerusalém, ele encontrou diversas coisas fora do lugar. O sacerdote Eliasib concedeu uma sala no templo para Tobias. E Tobias era inimigo do povo de Deus. Imagine só que agora, dentro do coração, do coração pulsante do povo de Deus, que era o templo, havia um inimigo dentro. As portas de Jerusalém estavam sendo abertas todos os dias, inclusive no sábado. E nós lemos no capítulo anterior que o decreto que eles haviam assinado estabelecia que no sábado eles não trabalhariam, mas na ausência de Neemias, inclusive no sábado, eles voltaram a trabalhar. De forma que os comerciantes trabalhavam todos os dias e o culto foi deixado de lado. Olha só. Eles pararam de entregar os dízimos e as ofertas, pararam de cultuar, pararam de entregar dízimos e as ofertas, e com isso os sacerdotes e levitas não tinham como sobreviver. O que foi que aconteceu? Eles deixaram o templo e voltaram para suas casas. Ou seja, o culto foi desativado. Neemias teve de lidar mais uma vez com os casamentos mistos, inclusive no sacerdócio do templo. Observe o que está escrito. Um dos filhos de Joiada, filho do sub-sacerdote Eliasílio, era gênero de Sambalat, o Oronídeo. Lembre-se que Sambalat queria destruir, queria parar a obra, imperir o desenvolvimento da obra. E eu o expulsei para longe de mim. Este capítulo nos ajuda a refletir sobre a importância de uma autoridade espiritual sabia e qualificada por Deus na sua obra. No pouco tempo que Neemias esteve longe, as coisas foram bagunçadas. Mas com um são, autoridade e graça de Deus, ele trabalhou duro e as reestabeleceu. A minha oração é que o Senhor nos conceda o espírito de Neemias para defender sua palavra e guardar os seus mandamentos. Que não sejamos tão omissos e parciais quanto aqueles que profanaram o sacerdócio. Traçando o ex-bolso de Neemias 3, nós vemos que no versículo 1 ao versículo 5, a exclusão dos moabitas e amonitas. Do versículo 6 ao 14, Neemias purifica Jerusalém. Do versículo 15 ao 22, a guarda do sábado. Do versículo 23 ao 31, os casamentos mistos. Nesse capítulo nós percebemos que os grandes problemas com os quais Neemias já havia solucionado, ele teve de lidar mais uma vez. E aqui, eu quero ver com você, versículo 17 e 18, onde está escrito. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse-lhes, que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado, ou seja, o dia de culto ao Senhor? Por acaso, seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam mais ira contra Israel. Então, como eu já disse, o grande objetivo de Deus no sábado era que o povo se reunisse como família para cultuar a Deus. O pai, o chefe de família, deveria nesse dia ler a lei do Senhor com seus filhos e sua esposa, deveria ir ao templo e adorar a Deus. Isso deve ser replicado nos nossos dias. Dizemos em dias capitalistas, em que as empresas abrem todo dia, toda hora, e como servo de Deus, muitas vezes nós nos vemos dentro disso e dizemos, ah, Deus entende. Será? O mais importante é que você e eu nos posicionemos a consagrar ao Senhor os nossos dias, mas especificamente que nós não abramos mão de um dia, do dia de culto ao Senhor. Ok? E aqui, no versículo 26, mais uma vez, olha o que está escrito. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pegou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado do seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem fiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Ou seja, mais uma vez, o casamento misto entre o crente e o descrente é condenado. Então, não abramos mão dessas responsabilidades e santifiquemos a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E se você quiser saber mais sobre o assunto, clique no link que está na descrição. Deus abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho